Aparentemente, mais um dia sem movimentações no mercado da bola. Eu fui até falar com um dos principais cardeais rubro-negros, podemos dizer assim. Aqueles caras que mandam e desmandam dentro do CT do Caju. E vocês já podem imaginar até quem sejam os principais nomes ali. E a pessoa me respondeu, nada de novo. Então, assim, não que eu esteja ficando preocupado. Eu acho que o Atlético tem uma base muito boa para a temporada que vem. E eu estou exaltando consideravelmente essa iniciativa do Atlético de manter a maioria do elenco. Porque, como eu falei, é um elenco muito bom. Acho que é um elenco que tem potencial de crescimento. Um elenco que tem potencial de apresentar mais na temporada que vem. E, assim, brigar por títulos, brigar nas primeiras colocações dos campeonatos. Como foi em 2022, né? A gente não pode esquecer que 2022 já foi um ano muito positivo relacionado aos resultados da equipe. Mas eu vejo parte da torcida, até parte das pessoas que cobrem o Atlético, ficando um pouco preocupadas com essa falta de movimentação. E eu acho que existem dois tipos de preocupação, dois tipos de sentimento que se vale ter nesse momento. O primeiro deles é um receio natural de o time ir para um caminho que não necessariamente é um caminho que se espera. Que é, assim, as brechas ali que tem no elenco realmente começarem a fazer falta. O time começar a sofrer defensivamente. Que a gente sabe que precisa de um zagueiro. O ataque não virar um sistema como a gente imagina, que precisa de mais coletividade em 2022. Então, esses reforços realmente fazerem falta, serem um peso principalmente para o início de temporada. E a gente precisar fazer uma mudança de rota muito grande. Como vem acontecendo nas últimas temporadas, né? O Atlético começa com o treinador, começa com o time. Aí vê que esse time não vai dar conta, que esse trabalho não é suficiente e muda completamente. Mas eu acho que também dá para ter uma confiança e uma esperança muito grande numa sequência de um trabalho. Num grupo que já se mostrou muito competitivo, num grupo que já se mostrou muito ambicioso. Óbvio que alguns ajustes vão ser necessários. E eu acho que os principais ajustes dessa equipe são mentais. Qual foram os grandes problemas do Atlético em 2022? Para mim foi tomar gol no início do jogo. Beleza, isso aí é um problema mental. O time entra desconcentrado, o time entra com a cabeça em outro lugar. Eu acho que a gente precisa olhar para o início dos jogos e tentar melhorar esse sentido. No início dos tempos, né? Porque o Atlético também tomou muito gol no início do segundo tempo. E os gols de cabeça, que isso aí é tempo, é trabalho. Óbvio que se chega um jogador especialista no assunto, você melhora muito esse aspecto. E o Atlético realmente busca um zagueiro alto, um zagueiro para resolver esse problema da bola aérea. Que foi algo crônico na temporada. Foi algo que não foi em momentos específicos. Ao longo de todo o 2022, a gente sofreu e sofreu muito com a bola aérea. Bola aérea de bola parada, bola aérea de cruzamentos. Quando a gente diz bola aérea, não se resume só a defesa. O posicionamento dos jogadores que estão disputando ali num escanteio, por exemplo. Eu acho que eram posicionamentos que a gente sentia alguma dúvida, sabe? Então eu sinto que a melhora tem que ser geral nesse aspecto. Então também vejo um quesito ali de tempo de treino, de pré-temporada. De como o time acaba se posicionando ali de maneira defensiva para se proteger mais nesses lances de bola aérea. E outro problema foi o desinteresse na parte final da temporada. Também volta à questão mental do jogo, né? Por que os jogadores abandonaram a temporada da maneira que foi? Se o Atlético novamente tiver um resultado acima da expectativa na Libertadores ou na Copa do Brasil, a gente vai abandonar o Campeonato Brasileiro de novo? Porque foi muito sério o que aconteceu. A gente está feliz que o time se classificou direto para a Libertadores e tudo mais. Mas o desempenho nos últimos 10 jogos ali da temporada, 12 jogos da temporada, foi um desempenho muito abaixo. Foi um desempenho da gente ficar muito preocupado. O Atlético entrava em campo e era uma presa muito fácil. Óbvio, o último jogo foi um jogo muito legal de se acompanhar. O último jogo foi um jogo muito legal de ver o desempenho dos jogadores. Ver o desempenho ali do Terence. Mas, pô, enfim, mas não foi o resumo que a gente acompanhou nos últimos jogos da temporada. Então, assim, eu acho que os acertos que o Atlético precisa fazer, eles vêm muito mais do grupo que já está lá e da sua comissão técnica, da gestão de grupo que a gente vai ver essa comissão técnica tendo. Porque, assim, muitos dos problemas se resolvem na conversa. Muitos dos problemas se resolvem você tendo um psicólogo ali mais perto acompanhando o time. Eu sei que o Atlético oferece um acompanhamento psicólogo para os jogadores e vários jogadores realmente têm esse atendimento. Mas, se não está sendo suficiente, alguma coisa precisa ser repensada. Porque você tem um gerente de futebol falando Putz, a gente não pode abandonar o Campeonato Brasileiro para chegar bem na final da Libertadores. Isso logo depois de você se classificar numa semifinal de Libertadores. E o time desanda daquela maneira. Então, assim, algo a mais precisa ser feito. Mas, voltando ao assunto mercado da bola, eu sinto que o Atlético, ele está muito seguro. E, quando você tem segurança, você está indo para um caminho de estar muito convicto no trabalho que foi feito ao longo de 2022 na montagem desse elenco e foi um bom trabalho. Mas, talvez, você possa estar tão convicto, tão confiante que você não consiga enxergar os pontos necessários. E quais são os pontos necessários? Cara, primeiro de tudo que a gente precisa de um zagueiro. A gente precisa de um zagueiro bom. O Thiago Heleno precisa de um companheiro ali muito mais compatível ao nível dele do que a gente tem o Pedro Henrique. Não que seja, assim, ah, uma merda o Pedro Henrique. Primeiro que eu acho que não tem clima. O cara cometeu o maior erro da história do Clube Atlético Paranaense. Ponto. E, segundo bicho, que a gente está falando de um jogador que, assim, ele pode ir para outro mercado. Ele pode render até uma grana para o Atlético. Então, eu venderia o Pedro Henrique. Eu negociaria o Pedro Henrique. Até por um valor abaixo do que a gente está vendo o Atlético pedir no mercado. E buscaria manter ali Zé Ivaldo, Matheus Felipe, Luan Patrick. Eu manteria o Luan Patrick. É um jogador que está prestes a ser vendido, mas eu manteria o Luan Patrick. E o Thiago Heleno. Mas você teria pelo menos Zé Ivaldo, Matheus e Thiago Heleno e o Nico, né? O Nico também é outro jogador que constantemente recebe propostas. O Nico é um jogador que constantemente tem ali a chance de sair. Eu vou te falar que eu negociaria o Nico. Eu prefiro abrir mão do Nico e buscar outros zagueiros no mercado do que ficar com o Nico, que eu acho que não vai melhorar muito. Não vai atingir um nível tão alto. Então, eu acho que a zaga, assim, é uma posição que o Atlético está dando mole. Ofensivamente, se você faz uma lista dos jogadores do Atlético, do meio para frente. Tu fala de Fernandinho, Alex Santana, Christian, Eric, Hugo Moura, Cittadini, Brian, Vitor Bueno, Davi Teranj, Canóbio, Rômulo, Coelho, Vitinho, Jajá, Pablo, Vitor Roque. Você está falando de Cirino, você está falando de um elenco que tem boas opções. Você está falando de um elenco que, se você pensar até no time titular, as vagas, querendo ou não, estão preenchidas. Então, o que sobra? Cara, sobra um cenário ali de você buscar jogadores para compor elenco. Por isso que eu acho que, assim, uma permanência do Bissoli para ser um terceiro reserva poderia fazer sentido. Eu vejo muito mais nesse primeiro momento o Atlético buscando jogadores nesse meio para frente para compor. E conforme a necessidade for aparecendo ao longo da temporada e talvez alguma oportunidade de mercado, você pensa em qualificar o sistema. E eu acho que essa qualificação, ela precisa realmente ser feita. Ela precisa realmente ser buscada sempre. O Atlético precisa sempre pensar em aumentar o nível da equipe. Ah, o time é bom? Pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Ainda mais quando a gente fala de um time de 4 milhões e meio de reais de folha salarial. A gente não está falando... A gente pode até estar falando de um dos melhores times do futebol brasileiro. Mas ainda falta um pouquinho para a gente antes de um nível, enfim. Eu sinto que o Atlético, não sei se ele está atrasado no mercado. Eu vejo algumas movimentações que eu gostaria que o Atlético tivesse feito. O Pedrinho, o Paulo, é um jogador que eu acho que o Atlético poderia contar. Eu sei que já passou por aqui, enfim, mas é uma negociação interessante. O próprio Davó no Cruzeiro. O Davó no Cruzeiro é um jogador que eu vejo ali com muito sentido. Um jogador bom para compor o elenco. Um jogador que não necessariamente vai ser seu titular de primeira, mas pode conquistar essa vaga titular. O Santos trazendo o Mendoza. Eu acho que seria um nome interessante. A gente chegou a fazer alguns vídeos que o Atlético demonstrou interesse. Então, assim, a gente já começa... O Galo trazendo o Paulinho. A gente já começa a ver algumas movimentações acontecendo. E o Atlético ainda muito nessa inércia. Entendo que a base é boa, mas a gente não pode achar que o time está acima do bem e do mal. Enfim, estou curioso para saber como vão ser os próximos dias. Daqui a uma semana tem reapresentação do grupo. Vamos ver se o Mardison se reapresenta já para fazer esses primeiros exames, para fazer essas primeiras constatações. Os jogadores que não vão ser utilizados nem devem se reapresentar. O Atlético realmente está fazendo essa limpa. Eu acho que é uma limpa necessária. Enfim. Tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal?